Salve, salve galerinha do canal Matheus Palinha, tô na área mais uma vez. Galera, hoje o nosso vídeo é sobre um drible de costas, cara. Um drible muito massa, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Antes, se inscreve no canal, deixa aquele like pesadão e me segue no meu Instagram aqui, link que tá na descrição aqui, beleza? Fechou? Então bora pro vídeo aí, hein? É nóis! Galera, então vamos lá pro passo a passo, certo? Seguinte, esse drible é muito massa de fazer, por quê? Porque eu vou deslocar pra sair da marcação, o marcador tá em mim, eu vou deslocar e quando eu receber essa bola que eu pisar nela, certo? Eu vou dar uma olhadinha pra ver se esse marcador tá me acompanhando. Se ele tiver me acompanhando, eu dou aquela viradinha assim, como se eu fosse ficar de frente pra ele, pra ele poder dar o bote aqui e aí é a hora que eu vou fazer o drible. Vinícius, joga a bola pra mim. Então, ó, eu dominei a bola, certo? Aí eu dou essa viradinha assim, ó, pra eu me perceber se realmente ele tá vindo aqui, induzindo ele a vir na bola. Na hora que ele vier dar o bote, eu dou uma penteada pro lado e bato com o calcanhar do outro e giro pra sair do marcador, entendeu? Então esse seria o drible. Então, aqui, ó, Vinícius, fica com a bola aí, por favor. Pedrinho, chega aí. Posiciona ali pra mim, Pedro. Então, um exemplo, ó, o Pedro é o marcador, certo? A gente vai fazer com calma aqui pra todo mundo entender. O Pedro é o marcador, a bola entrou, eu venho na bola, eu dominei, na hora que ele vier pra dar o bote, eu giro e vou embora, né, no caso. Então, aqui, ó, quando eu dominei aqui, ele vai vir, ele veio pra dar o bote, eu giro e, ó, fazendo a penteada, no caso aqui, a penteada, ó, a penteada aqui, tirando pro lado, ó, e bato com o calcanhar pra que essa bola vá pra trás, né, e eu saia do marcador. Então, ó, dá o bote, por favor. Dá o bote na bola mesmo, na bola. Vai, Pedro. Isso. E aí, giro pra poder sair dele. Quando ele vier com força mesmo, pra tentar te roubar essa bola e dar esse bote na bola, aí que você faz o movimento rápido. Então, ó, ele veio, aí você dá o giro e já sai dele e vai embora, certo? Então, esse é o drible. Então, ó, só pra vocês entenderem direitinho. Vinícius, dá o passe aí novamente. O Pedrinho tá me marcando. Ó, aproximei, recebi a bola. Olha que ele veio, deu o corte e vou embora, tá certo? Então, esse é o drible. A gente vai tá fazendo alguns exemplos aqui, certo? Pra gente poder mostrar pra vocês aí. Lembra? São dois passos simplesinhos, que é a penteada e a batida de calcanhar com a outra perna, certo? São esses dois passos. Só que pra você realizar, você tem que prestar atenção no marcador chegando. Porque não adianta nada o marcador tá lá, ó, certo? Eu fazia aqui, eu vou topar de frente com ele. Então, eu preciso fazer com que induzir ele a vir na bola pra eu dar o corte e sair dele. Tá bom? Beleza? Acompanha os exemplos aí, então, hein? Bora lá pro vídeo. E aí E aí é isso aí galera fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha valeu Vinição, valeu Pedrão galera, treina bastante aí tenho certeza que vocês vão conseguir fazer o drible é muito massa de fazer você vai passar e vai meter gol aí, é mesmo? então fica com Deus, um abraço e fomos é nóis, tamo junto Tchau